Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós vamos ver como o governo Bolsonaro vem melhorando e ampliando os investimentos em logística no Brasil, com as obras de infraestrutura feitas na Amazônia. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o nosso super-ministro, Tarcísio Gomes de Freitas. E o TV Brasil publicou em sua rede social, o governo do Brasil faz obras para integrar cada vez mais a Amazônia ao Brasil, disse o ministro Tarcísio de Freitas do Ministério da Infraestrutura no programa Por Dentro da Amazônia, do vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho da Amazônia. Então pessoal, vamos assistir. A Amazônia está cada vez mais integrada ao Brasil, representa hoje uma saída para o centro-oeste brasileiro, o Arco Norte vem crescendo muito, mas no ano passado a movimentação de grãos nos portos do Arco Norte igualou aquela movimentação de grãos em volume que acontece no sul e sudeste do país. Isso aconteceu pela primeira vez na nossa história. Isso nos dá uma eficiência tão grande que pela primeira vez também a gente conseguiu tirar grãos do centro-oeste brasileiro e levar para a Ásia a preços mais baratos do que o produtor dos Estados Unidos. Então pessoal, como acabamos de ouvir o ministro Tarcísio dizendo que as exportações de grãos pelos portos do Arco Norte pela primeira vez na história do Brasil se igualaram às exportações feitas pelos portos do Arco Sul. Isso significa mais competitividade para os produtores de grãos brasileiros no mercado internacional. E pessoal, como podemos observar nessa imagem, os principais portos do Arco Norte são Porto Velho em Rondônia, Itacoatiara no Amazonas, Miritituba, Santarém e Bacarena no estado do Pará, Porto de Itaqui no estado do Maranhão e o Porto de Salvador no estado da Bahia, que são os portos que estão acima do Paralelo 16. Então pessoal, agora vamos para o mapa ver como a logística melhorou. Pronto pessoal, estamos no mapa. Pessoal, para começar, vamos falar aqui da região de Sinop, no estado do Mato Grosso. Pessoal, o estado do Mato Grosso é o estado que mais produz grãos no Brasil e daqui que sai a maior parte dos grãos que vai para exportação. Bom, pessoal, vamos aproximar aqui para vocês que vão entender o que o governo Bolsonaro fez para melhorar o escoamento de grãos nessa região. Aí pessoal, Sinop está aqui e vocês podem observar que a BR-163 passa no sentido norte-sul aqui, do lado da cidade de Sinop. E quando o governo Bolsonaro sumiu, existe a BR-163 que sai daqui de Sinop e vem aqui para o estado do Pará até o Porto de Minitituba, que são no total mil quilômetros. Antes de concluir essa rodovia, pessoal, os grãos saiam de Sinop e vinha até o Porto de Santos, aqui em São Paulo. De Sinop até Minitituba são mil quilômetros. E de Sinop até o Porto de Santos são mais ou menos dois mil quilômetros. Então, só para a conclusão, desta rodovia já economizou mil quilômetros de distância da produção de grãos no interior do estado do Mato Grosso até o Porto de Minitituba. E daqui, pessoal, olha só. O Porto está aqui, está vendo as balsas? Isso aqui é tudo balsas, cheio de grãos. O que acontece? Depois que a soja é embarcada aqui nas balsas, ela desce o rio Tapajós, entra no rio Amazonas e vai até a cidade de Barcarena. Barcarena, onde as balsas chegam com grãos e é transferida para os navios transatlânticos que seguem viagem rumo ao comércio internacional. Tanto para a Europa, está aqui, ou para a Ásia, que está do outro lado do mundo. Porto, aqui, que é a China, Japão e seus outros países. Agora vamos falar dos outros portos, pessoal. Como nós vimos, também tem um porto em Porto Velho, capital de Rondônia. Está aqui, o Porto de Porto Velho. E, pessoal, os transproduzidos no estado de Rondônia e uma parte aqui do estado de Mato Grosso, ele sobe em direção ao porto de Porto Velho, que desce o rio Madeira e vai até o porto de Bacarena, do mesmo jeito que faz a hidrovia aqui do Tapajós, para exportação. Também temos o porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Aqui, olha. Isso aqui é o porto de Itaqui, a terminal de grãos do Maranhão. Está vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é a ferrovia. Olha que interessante. O porto de Itaqui tem uma ferrovia, que sai aqui de Itaqui, no estado do Maranhão. Deixa eu aproximar mais para vocês verem a divisa dos estados. Sai aqui do porto de Itaqui, no Maranhão. Vem para Marabá, que aqui tem a Carajás. E tem outro ramo que desce, que é a continuação da ferrovia norte-sul. Que vem passando pelo estado de Tocantins, Goiás, Triângulo Mineiro e termina aqui no porto de Santos. E toda essa região aqui, pessoal, da região central do Brasil, assim que for concluída os terminais para embarcar todo o grão, milho, soja, trigo, algodão, tudo que produz, pode ser escoado pela ferrovia. Isso barateia muito os custos de transporte. E que foi leiloada em 2019 no governo Bolsonaro também. Também, pessoal, tem o porto aqui de Salvador. O porto de Salvador, na Bahia, ele recebe grãos principalmente da região oeste da Bahia, um pouco do estado de Tocantins e Piauí, que vem aqui para o porto de Salvador. E também, pessoal, o governo Bolsonaro leiloou o primeiro trecho da ferrovia de integração oeste-leste, entre a cidade de Ilhéus, aqui onde vai ser construído o porto, e a cidade de Caetité, no interior da Bahia. E depois, pessoal, a ferrovia vai chegar até a ferrovia em norte-sul, sendo que essa segunda parte está sendo construída pelo governo Bolsonaro. Então, pessoal, por enquanto é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa sobre a logística de grãos do Brasil, deixem nos comentários. Então, agora vamos voltar para o vídeo. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.